Sem nem cilhado Eu vou domar o relis fora E o mango que eu dei do velho Eu vou levar na guampa a canha Vem buena pra me esquentar Agarro o touro com as unhas E a vida nunca me cansa Dá com a saudade no peito Mas alegria na estampa As matil bala que eu levo Carrego desde criança E com certeza pros meus pias vou deixar Sou domador e peão distância Cavalo bravo comigo não tem querer Sou da fronteira e do Rio Grande Pois sou gaúcho e faço isso até morrer Sou domador e peão distância Cavalo bravo comigo não tem querer Sou da fronteira e do Rio Grande Pois sou gaúcho e faço isso até morrer Sem nem cilhado O chapéu tapado eu tô pronto pra laçar Cavalo bravo Crenudo medonho e louco Eu vou domar o relis fora E o mango que eu dei do velho Eu vou levar na guampa a canha Vem buena pra me esquentar Agarro o touro com as unhas E a vida nunca me cansa Dá com a saudade no peito Mas alegria na estampa As matil bala que eu levo Carrego desde criança E com certeza pros meus pias vou deixar Sou domador e peão distância Cavalo bravo comigo não tem querer Sou da fronteira e do Rio Grande Pois sou gaúcho e faço isso até morrer Sou domador e peão distância Cavalo bravo comigo não tem querer Sou da fronteira e do Rio Grande Pois sou gaúcho e faço isso até morrer Sou domador e peão distância Cavalo bravo comigo não tem querer Sou da fronteira e do Rio Grande Pois sou gaúcho e faço isso até morrer Sou domador e peão distância Cavalo bravo comigo não tem querer Sou da fronteira e do Rio Grande Pois sou gaúcho e faço isso até morrer Fil, de Deus, da fronteira e do Rio Grande Pois sou gaúcho e faço isso até morrer Pois sou gaúcho e faço isso até morrer Pois sou gaúcho e faço isso até morrer Caúcho e faço isso até morrer